Hey Makers! Eu sou Maurício Lucon e esse é o canal 3D Makers Brasil. Primeiramente eu queria agradecer pelos 7 mil inscritos do nosso canal. Obrigado a todos vocês Makers que prestigiam. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ferramentas Maker. E eu vou falar hoje sobre a ferramenta que eu utilizo muito, 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 que se chama Silhouette Camel. Para quem não conhece a Silhouette, é uma plotter de recorte. Ela corta vinil, ela corta tecido, ela corta EVA e corta também uma infinidade de outros materiais. Na minha opinião, essa é uma ferramenta necessária para qualquer Maker. Eu vou colocar agora alguns materiais que foram feitos com a Silhouette Camel. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Agora que você já viu os diversos materiais que podem ser produzidos com a silhuete, eu vou mostrar para você como que a gente começa a fazer esse material. Vamos primeiro para o programa. Bom pessoal, esse é o aplicativo que eu falei para vocês no computador, ele se chama Silhouette Studio e ele vem com a impressora, com a Silhouette Camel. Ele é muito simples de se mexer, na verdade ele é muito intuitivo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar um desenho na internet. Então eu já separei alguns para não ter que ficar entrando e vou puxar para o aplicativo. Eu dou o import. Eu peguei esse desenho e vou recortá-lo. Se eu mandar assim para a impressora, ela não vai interpretar, porque ela está como uma imagem, ainda não está como um desenho. Mas eu tenho uma ferramentinha aqui, que quando eu passo por cima da imagem, ela me transforma em desenho. Eu tenho que fazer pequenos ajustes para que ele possa cortar exatamente como eu desejo. Após isso, eu traço o contorno. Quando ele tem linhas internas, eu uso esse. Se ele não tem linhas internas, eu curto com esse aqui. E esse aqui corta as duas para fazer um adesivo com a borda. Então eu vou utilizar esse aqui. Após ele ter feito esse processo, é só eu deletar e eu já tenho a minha máscara de corte. Que no caso ela tem 15 centímetros por 10,5. A partir daí, é só eu selecionar o material que eu quero cortar. Que ele corta no vinil. Aqui eu calculo o tamanho da profundidade da lâmina. Que no caso eu vou deixar com um mesmo. E mando para a silhuete. Pronto, a impressora vai cortar no padrão definido. Esse processo é utilizado somente para corte em uma cor de vinil. Caso você queira fazer o corte em mais de uma cor. Eu vou mostrar o processo agora. Eu importo o meu arquivo, como eu fiz anteriormente. Puxo ele para dentro do meu desktop de trabalho. Repito o processo de corte. Seleciono a área. Aumento para que todas as partes fiquem em amarelo para dar o corte. E dou o 3. Após isso, deleto. Esse meu arquivo, eu quero ele com 28 centímetros. Agora que eu já tenho ele recortado, eu vou separar ele em partes. Eu clico na ferramentinha de modify. E dou release. Ele vai me separar por partes. A partir daí, é só agrupar. As partes que eu não quero que separe. Deixar para fora esse. Esse aqui. Eu agrupo. O que está fora da área de trabalho, a máquina não corta. Então, eu vou deixar eles aqui. Porque o primeiro vinil que eu quero cortar é o vermelho. Então. Agora eu já tenho a minha parte vermelha. O que eu vou fazer é definir o padrão de corte. Eu já tinha colocado no vinil. Vou continuar com o vinil. Venho no advanced. Não tenho nada para mexer aqui. Padrão de corte da lâmina comum. E só mandar para a silhuete. Após o corte da parte vermelha, eu vou colocar ele. Para fora da minha área de trabalho. Pego o que eu quero cortar em preto. Monto. Afim de aproveitar o melhor espaço. E só mandar para a silhuete novamente. Se você quer ver mais tutoriais como esse. De silhuete estúdio. De adobe premiere. Ou de photoshop. Deixe nos comentários. Agora que eu já tenho o meu vinil todo recortado. Eu vou fazer a decupagem. Então acompanha. Eu vou fazer a decupagem. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito no nosso canal Já se inscreve Já ativa o sininho de notificação Deixe seu like nesse vídeo Ele ajuda o nosso canal a crescer E a continuar produzindo vídeos como esse E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti